Um caçador de capivara foi preso pela Polícia Militar Rodoviária na região de Santana do Manhuaçu. A equipe realizava uma operação na MG111 quando deu ordem de parada a um motociclista. O piloto desobedeceu e saiu em alta velocidade. A moto foi perseguida e abordada. O homem levava uma capivara que já estava morta. O animal apresentava uma perfuração na cabeça. O suspeito contou aos PMs que estava caçando com um colega. Sobre a arma, o motociclista disse que esse colega a teria levado e deixado em casa. Ele não disse o nome dessa pessoa. No local, a Polícia Militar apreendeu um rifle calibre 22.